Beleza, vamos fazer uma corridinha no modo online aqui do Forza Horizon 4, pelo menos tentar né, porque essa semana depois do update 32 e as corridas online estão bugadas, estão demorando demais pra carregar, eu não sei o que que tá acontecendo, eu acredito que foi depois desse update 32, eu entrei no Twitter do Forza Oficial lá no suporte, tem o Forza suporte, pra me ver o que, que problema que tá acontecendo, Primeiro eles disseram que resolveram aquele problema né, que a gente talvez não ia ter o evento sazonal dessa semana, ia ter um backup de update sazonal, aí eles colocaram de última hora, beleza, a gente tá fazendo aí o evento sazonal, só que eu vi que a galera tava reclamando pra mim do modo online, o LG Games que tá fazendo lives na Twitch também, tava reclamando, Aí eu tava conseguindo né, fazer lives tranquilo de corrida de velocidade, todo mundo corre de boa, aí essa última semana já começou a dar problema, você entra em corrida de velocidade, fica lá carregando, carregando e ninguém consegue correr, aí você tem que fechar o jogo, A galera tá dizendo pra mim que se eu ficar fechando o jogo no meio da corrida, eu posso perder, dar arquivo corrompido no save né, mas a gente vai fazer o que né, vai ficar meia hora ali, tá carregando, carregando e nada, Entrei no Twitter do Forza oficial, mas achei nenhuma informação a respeito disso, a galera tá dizendo pra mim que os gringos estão com esse problema, pelo que eu vi lá no Twitter do Forza, esse problema ainda não chegou lá pra ninguém do suporte, porque ninguém comentou nada, e é um problema sério, Porque se a gente ficar fechando o jogo lá no modo online e perder o save, vai complicar a situação, e também no Discord do Forza só tem fotógrafo, você vai lá e pergunta, Ah não sei o que, eu não corro no modo online, eu só gosto de tirar foto e não sei o que, pular montanhas, esconde-esconde, corrida mesmo lá, não, o Discord do Forza é inútil, cara, você não acha um suporte de nada ali. Vamos para mais uma corrida online aqui no Forza Horizon 4 de Ferrari 458S, esse carro aqui eu atualizei a configuração de tunagem pra você, é um carro que tá andando muito bem, parece que o Forza deu uma melhorada nas Ferraris, tá, olha só, na semana passada eu comprei o computador aqui mesmo em Goiânia, Porque eu tô meio traumatizado de comprar na internet, né, pelo menos computador montado, tô com receio, tá, e assim, cara, eu comprei a mesma coisa, a mesma configuração, não paguei um valor a mais assim, muito, muito alto, Eu achava que eu ia pagar muito caro e nem ia encontrar as peças que eu queria, a única coisa de diferente que veio mesmo do que eu comprei na Terabyte é que o gabinete é preto, mas tá tranquilo, tá funcionando normal, Eu testei o Forza Horizon no computador e eu tô, cara, eu tô achando que os 30 FPS do Xbox, eu tô jogando no Xbox ainda, tem um monte de corrida de Xbox gravada que eu vou ter que trazer, Porque eu tô usando a 1050Ti nesse computador e ele não consegue gravar, eu consigo fazer as lives e eu percebi uma coisa, os 30 FPS do Xbox One Fat, não é 30, cara, não é 30, porque lá no computador eu tô jogando a 30, né, porque eu quero deixar o gráfico igual do Xbox E eu tentei jogar 60, botei no ultra low, tudo no low, não deu pra fazer live, se eu não faço a live e eu só vou jogar, eu consigo jogar 120 FPS no médio, agora quando é pra fazer a live, consome muita memória da placa de vídeo, Eu teria que ter no mínimo uma 16, é, uma 1660, normal uma, uma, acho que é 1650 já funcionaria de boa, agora minha placa minha 1050Ti não dá conta não, e assim, tô jogando, eu percebi que o, os 30 FPS que eu setei no computador e no jogo, Não tem nada a ver com os 30 FPS do Xbox One, eu acho que o Xbox One não roda a 30 FPS, deve ser uns 24, uns 25 FPS, tá muito diferente Vamos para mais uma corridinha, agora a gente vai de Lamborghini Centenário, e a gente vai falar a respeito dessa questão do Forza Horizon 4 1D para Steam, A galera tá dizendo que esse problema que tá tendo aí, de servidor, é por causa dessa questão da Steam, provavelmente deve estar rolando algum tipo de manutenção, Eu entrei lá no Discord do Forza, o pessoal lá, ah, eu não jogo modo online, um falou lá, eu tive, eu tava com esses probleminhas, o pessoal ontem disse que os gringos estavam com esse problema, Agora eu não sei se os gringos estão com esse problema, porque eles entraram no servidor nosso, né, porque principalmente, é, quem acompanha as lives que eu faço aí todos os dias na Twitch, É, às 22 horas, tá, e na semana, no final de semana e nos feriados, eu gosto de fazer lives à tarde também, quando dá, é, o pessoal tá dizendo que os gringos estão com esse problema também, Mas provavelmente, né, os gringos estão entrando no nosso, na nossa sala, né, eu tô achando que o problema tá no servidor BR, eu não entendo muito disso não, Mas eu lembro que no Forza Motorsport 7, a gente teve um problema desse no lançamento, tanto é que pra gente jogar online, algum gringo tinha que convidar a gente pra sala, Era uma coisa, assim, bizarra, e eu vejo que aqui no Forza Horizon todo mundo corre misturado, tanto é que nas lives que a gente faz, e principalmente corrida de rua, Os gringos gostam de me seguir, e aí começa a dar problema, eu acho que tá rolando algum tipo de conflito de servidor aí, com o nosso e o dos gringos, eu não entendo, Eu nem sei também se você está tendo esse problema, é mais a galera que tá correndo comigo, que tá com esse problema aí, O pessoal tá dizendo que é porque o Forza Horizon vai pra Steam, e pra quem, o pessoal pergunta sempre, né, se você for pra Steam, sair da Microsoft Store e ir pra Steam, O seu save vai tudo pra lá, pode ficar tranquilo, menos as conquistas, porque parece que as conquistas da Steam, elas são diferentes, né, parece que você ganha pontos lá, Eu não sei como é que funciona, então as conquistas não vai, mas tudo que você fez aqui no Forza Horizon 4 pelo Xbox, vai tudo pra lá, o seu progresso. Outro tipo de corrida online que eu tô fazendo com a galera da Twitch, se você quiser participar, é só me seguir lá na Twitch, Meu nome vai estar aparecendo sempre na tela, é só digitar lá na barra de pesquisa da Twitch que você me encontra, Eu estou fazendo esse tipo de evento aqui, onde a gente pega o carro do líder, né, no caso, eu crio a sala, chamo a galera, a galera aluga o carro, eles vão com a minha tunagem, A gente faz algumas corridas, que nem essa aqui mesmo, que é um desafio de corrida na chuva, pra gente não ficar passando raiva, né, com esse, o modo online do Forza Horizon 4, Tá ruim pra caramba, cara, eu sempre reclamo desse modo online aqui, desde o começo do jogo, principalmente a questão de você organizar partidas particulares, né, A gente não tá conseguindo, é, porque não tem como a gente deixar o modo que a galera gosta mais, que é sem colisão, O pessoal curte muito sem colisão, com a punição também, ou pelo menos com colisão e com aqueles 30 segundos de modo fantasma, Pra ninguém bater em ninguém, né, porque na largada assim é complicado, aquele monte de carro, a pista é estreita, Então isso pode gerar muita confusão, e as lives que a gente faz, são bem tranquilas, ninguém fica brigando, A única, a única discussão nossa é quando alguém pega um carro com tapelão, isso deixa a live bem divertida, É, outra coisa a respeito do PC, eu não estou conseguindo salvar as corridas, eu só tô conseguindo transmitir as corridas pela Twitch, E as corridas estão ficando lá, umas corridas muito boas, eu vou ver se eu consigo pegar algumas corridas e trazer, Pra você dar uma olhada depois na diferença que é, cara, eu tô jogando a 30 FPS na, o Forza Horizon 4, Fica marcando 30 FPS, a galera que joga no Xbox, principalmente o Xbox One Fat, Eu também senti uma diferença absurda, a 30 FPS, e eu tô vendo que os 30 FPS do Xbox, Não, não tem nada a ver com os 30 FPS do PC, Ou os 30 FPS do Xbox é aquele 30 que quando a corrida começa a cair pra 20, né, Porque eu acho assim, pra falar que o jogo roda a 30 FPS, roda a 60, pô, tinha que pelo menos manter, né, Esse, esse, esse FPS, né, o pior ainda é quando o FPS cai nas curvas, né, os caras falam, Luca, é 30, mas quando entra nas curvas, cai pra 24, pô, aí é por isso que os caras perdem a aderência nos carros nas curvas, Porque no Motorsport é nítido, quando você entra numa curva no Motorsport, tração traseira e o FPS cai, O carro sai de traseira na hora, eu acho que é algum tipo de processamento que tem no jogo, É por isso que você vê aquela galera do iRacing, desses jogos que são bem competitivos, A galera gosta de jogar a 160 FPS, pra não perder nada, nada, Porque quando o FPS cai, cara, parece que o jogo, desestabiliza o jogo, né, E eu tô muito feliz de tá jogando a 30 FPS, eu tava meio que, ah, não quero jogar a 30 FPS no PC, Porque eu jogo a 30 no Xbox, então não vai adiantar nada, mano, jogar a 30 no PC é mil vezes melhor, Principalmente porque não cai o FPS, ele fica ali nos 30, o problema é quando você joga a 30 FPS no Xbox One Fetch, E de repente você vai, você tá assim, alguém vai tentar te ultrapassar, você perde FPS, Outra coisa que eu percebi também é que os obstáculos, essas pedrinhas que tem, Cara, eu consigo bater nela, eu não perco tanta velocidade, é igual antes, Estabilidade do carro melhorou bastante, o pessoal que tá me acompanhando nas lives aí da Twitch, Percebeu que eu tô errando menos, o carro não tá saindo, E outra coisa que eu percebi também, tem muitos carros que eu vou ter que atualizar a velocidade final, Porque que nem o Mustang Shelby GT350R, ele, antes de chegar no final da corrida, Ele já tá batendo 315 e tá pedindo mais, Eu não sei o que que é, mano, só sei de uma coisa, Os 30 FPS do PC, eu tô muito feliz, o problema é que eu não consigo gravar, Mas em breve eu vou comprar uma placa de vídeo melhor, Pra mim trazer as gravações pra você ver o jeito que é top jogar no PC, cara, é outra vida, Eu não sei o que é, mano, só 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 sei o que